Gente, toda mulher rica sempre tem histórias chicas e poderosas pra contar. E não é que eu queria que a minha filha me desse um presente maravilhoso. Aí eu pedi um camelo lindo que eu queria andar na praça do Torgama. Pra todo mundo me ver, fica gritando Narcisa! Aí eu rio no meu camelo. De repente, minha filha me chega na praça com jet ski. E aonde eu vou andar com jet ski? Deu tudo errado esse meu presente. Mas e você, que é mãe? O que o seu filho já deu de errado pra você? Marque ele aqui embaixo, ó. Vai marcando aqui embaixo que eu quero ir atrás dele. Falar, nossa, esse foi o presente? Por que você não foi na pérola? Falar, nossa, esse foi o presente.